Pode falar, parada, você acredita em Deus? Que nem eu falei essa parada de ateu aqui. Antes eu ia falar, não tenho preconceito com quem é ateu. Tenho preconceito mesmo, mano. Tá ligado, tenho preconceito. Você é ateu, você tá tirando no bagulho, tio. Tá louco, porra. Deus é Deus, mano. Deus, Deus. Vem aqui do meu lado aqui, papai. Vem aqui, vida. Vamos finalizar a live. Vamos finalizar. Deus é Deus, mano. Deus é Deus. Você só respira porque Deus existe, mano, porque ele se pregou lá na cruz, mano. Você tá louco? Você vai ser ateu, mano. Tá louco? Tá louco? Deus é Deus, mano. Tá maluco? Aí, tipo assim, eu fico brisando, tá ligado? Nós é tudo um anjo. Esse moleque aqui é um anjo, mano. Verdade. Você é uma base, né? Esse moleque aqui é um anjo, mano. Eu mudei o dia do cara porque ele colocou a blusa escrito meu nome, mano. Porque eu coloquei o bonezinho da Lala. Olha ele. Ah, mano. Aí eu vou trombar alguém. Ah, aconteceu tal coisa comigo aqui. Mano, pelo amor de Deus, mano. E aí o mano, tá ligado? Que é mais velho que eu. Me passou a visão do quê? Tá na... Ó, vou te falar uma vez só. Tá escrito na Bíblia. Nós tá trampando junto. Eu tô investindo um dinheiro. Eu acredito em você. Mas é o seguinte. Foi você e minha mina, né? É a vitória. Tá na Bíblia. Um rapaz e mãe. E minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.